A Páscoa é uma data comemorativa que movimenta a economia brasileira. Faltando poucos dias para a troca de ovos de chocolate, nossa equipe foi conferir como estão os preços. Confira na reportagem. O que não faltam nas prateleiras do supermercado são ovos de Páscoa. Tem para todos os gostos de todos os tamanhos. Mas quando falamos em valores, o bolso do brasileiro nesta Páscoa vai falar mais alto. Segundo o levantamento do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, após manter-se praticamente estável no ano passado, o preço médio dos ovos de Páscoa em 2019 subiu 10,22% em comparação a 2018. A alta foi puxada principalmente pelos ovos com até 100 gramas, que registraram um aumento de mais de R$ 10. A pesquisa considerou os ovos de 100 a 400 gramas, onde a diferença de preço ficou em média R$ 12,86. Os ovos de Páscoa com peso maior acabam saindo mais em conta. Essa consumidora, por exemplo, comprou apenas os ovos maiores. Eu escolhi os maiores porque os menores acabam saindo mais caro, né? E como eu tenho três filhos pequenos, aí acabei comprando tudo no mesmo valor. Mas os preços estão caros, sim. A senhora está achando, comparado ao ano passado, a senhora comprou o ano passado, viu, aumentou ou não? Está a mesma coisa que o ano passado, não mudou nada. O que mais atrai as crianças nesta época do ano são os ovos que contêm brindes e brinquedos. E normalmente são os mais caros e de menor gramatura. Mas para quem é acostumado a comprar esse tipo de ovo e quer economizar, uma opção mais em conta são comprar as caixas de bombons ou as barras de chocolate. Os preços dos bombons e das barras de chocolates diminuíram neste mês de abril, cerca de 3,61%. Enquanto os ovos pequenos têm um preço médio de R$ 36,00, as barras da mesma gramatura estão com os preços seis vezes menores. Já as caixas de bombons têm um preço quatro vezes menores. Uma opção econômica na hora de fazer as compras de Páscoa. Outra opção para os amantes de chocolate são os ovos caseiros. Quem prefere esse tipo de ovo pode achar inúmeras variedades, tanto de tamanhos quanto de recheios, desde ovos com sabores tradicionais, como os trufados e também a tendência dos últimos anos, os ovos de Páscoa de colher. Para Murilo, comprar ovos caseiros é uma garantia de sabor, qualidade e preço. Com certeza o valor influencia bastante, mas nos ovos caseiros dá para perceber muito no sabor que são produtos selecionados. Hoje em dia muitas coisas são tudo industrializadas, hoje em dia é tudo industrializado, então aparenta tudo ter o mesmo sabor. E isso me agrada bastante. Então aqui eu já conheço o pessoal, todo mundo é de confiança, gente boa, atendimento é excelente. Não só nos ovos caseiros, como todos os produtos. Aqui é tudo muito bem selecionado, então o gosto é maravilhoso.